Oh, como é que nós vamos começar isso daqui? Tenho a menor ideia, mano. E aí, seus cachaceiros? Puxa a cadeira, senta aí e bora beber. Então eu vou contar uma história pra vocês. Um dia a gente estava tomando num bar como esse, conversando, bebendo, e teve uma brilhante ideia. O que tal fazer um canal no YouTube? E aí, surgiu a ideia. Vamos criar um canal no YouTube. Por que não? Eu não sei o que eu falei, tá vendo? Eu esqueci muito rápido. E aí surgiu a questão. Sobre o que nós vamos falar. A gente começou a pensar, pediu cerveja, pensou, pediu porção, pensou, veio cerveja. E aí, percebendo que estava bem na nossa frente, aí a gente pensou. Ok, vamos falar de cerveja. Mas o que é sobre cerveja? Por onde começar? A gente faria jogos pra ficar bêbado, a gente mostraria os nossos valés, nós ficaríamos provando cervejas internacionais, que não é uma má ideia. Deixe nos comentários se quiserem ver isso aí. Isso é uma coisa interessante. Aí a gente percebeu, por que não fazer tudo isso? Mas não tem como falar sobre cerveja sem falar de quem bebeu ela. Os nossos queridos bicos. Que são pessoas, né? Interessantíssimas. De ser estudados. O que foi? Eu achei gratuito, né? Interessantíssimas. De ser estudados. Existem vários tipos de bicos. Tem o bêbado legal, tem o bêbado chá, tem o bêbado sinossal, e tem aquele que morre no rosto. Não vai sair o vídeo, não. Vamos lá, pô. Vamos lá. Pode ir? E o que faz uma mesa de barras que é tão boa, além da cerveja? É assunto de boteco, né? É aqueles assuntos que sempre aparecem em um boteco. Claro, tem que tomar cuidado, porque sempre termina em confusão esses assuntos por aí. Sexo, carro, futebol, política, religião, e até mesmo o quê? A fazenda. Opa! Fazenda que a gente vai ter um dia. Um dia nós vamos ter uma fazenda. Inclusive, a gente tá fazendo esse canal no YouTube pra juntar dinheiro pra fazer uma mentira. Mentira. É, tem uns bêbado que passa da conta e acha que isso são as coisas que vão mudar o mundo. Acha que o time dele não pode ser fingado, acha que a religião dele é a mais respeita do mundo. Mas você tem que entender que beber é pra socializar, é pra ficar de boa. É só relaxar depois de um serviço cansativo. Tem coisa melhor que tomar cerveja depois do dia inteiro de trabalho? Tá bom. Então é isso, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, curtam, se inscrevam no canal. A gente sempre vai tentar trazer pra vocês uns conteúdos aí relacionados à cerveja, farras e umas técnicas. Compartilhem nas redes sociais, mostrem pros seus amigos de bar e um brinde. Ah, e lembrando, se você é menor de idade, não beba. Se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Não, mano. Deve ter ficado uma merda. Não duvido.